Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, estamos aí hoje com uma bela novidade que vamos mostrar a miniatura de 10 mil inscritos, ó. Chegou o dia, vou mostrar pra vocês e assim de chegar a 10 mil inscritos, essa miniatura vai ser um de vocês. Nós compramos ela lá, nós compramos ela, né? Ela lá, mania. Nós compramos na loja O Mundo das Miniaturas e lá é legal que eles fazem personalização nas miniaturas, né? E eu pedi pra eles escreverem no lateral dela o símbolo do YouTube e o nome do canal Minis.car. Galera, ficou muito bacana, vocês vão acompanhar aí no vídeo. E quem quiser participar desse sorteio, assim de chegar a 10 mil inscritos, vai ser pelo Instagram, tá galera? Porque é o único lugar que eu consigo fazer o sorteio. Então eu sempre deixo aí abaixo dos vídeos o link a qual é a página do Instagram. Então, se você quer participar, já fique lá no Instagram, se inscreva, compartilha muito esse vídeo se você gostar dessa miniatura, né? Compartilha pra amigos, pai, mãe, pede pra toda galera se inscrever aí pra chegar rápido a 10 mil inscritos. A 10 mil e nós fazemos, nossa, hoje eu tô enrolado, hein? Eita que a língua tá enrolada. E é este, vamos tá fazendo aí o sorteio dos 10 mil inscritos, tá galera? Então, corre lá, desde já, muito obrigado a todos pelos likes, pelos comentários e falarem comentários. Se você gostou dessa miniatura, comenta aí. Pô, Leandro, bacana essa miniatura. Ela é 1x24, tá galera? Ela é temática e vocês vão estar vendo ela agora. Já compramos, só esperando agora chegar aos 10 mil inscritos. E aí vai vir aquele sorteio legal que a gente sempre faz lá no Instagram. E quem será o ganhador, hein? Eita! A última miniatura que foi sorteada foi pra São Carlos. Ó, qual será? E a primeira foi do Guilherme e do Ormes e eles foram pra Portugal, ó! Foi pra Portugal, eu acho que já foram já, né? Porque na época que eu conversei com a mãe do Guilherme, inclusive, ela trabalhou comigo na universidade. Eu trabalhava na universidade e ela falou que tava de mudança pra Portugal. Que legal, né, galera? Temos aí um fã do canal lá de Portugal. Então, meus queridos, bora lá ver esse vídeo que tá muito bacana. Espero que vocês tenham gostado do vídeo passado. Foi muito legal. Se você não assistiu, não perca, assista. Eu acho que foi um dos melhores vídeos que eu já fiz de edição, hein, galera? Olha, muito, muito, muito top. A gente vai perdendo a timidez, né? Vai se desenvolvendo aí, aprendendo e melhorando os vídeos e trazendo qualidade pra vocês. Foi um encontro de carros antigos no Moca Plaza Shopping. Se eu não me engano, é esse que é o nome. Foi muito bacana, galera. Muito bacana mesmo. Se você não assistiu, assiste esse vídeo aí de carros antigos. Tá muito legal, galera. Tá bem intuitivo, interativo. Tá bem legal. Tá bom, galera? Fica com esse vídeo. Abraço e espero chegar a 10 mil inscritos logo pra um de vocês ganhar essa bela miniatura. Fiquem com o vídeo. Fui! Fiquem com o vídeo. Fiquem com o vídeo. Rapaziada, esta é a miniatura de 10 mil inscritos. Galera, quem vai levar essa bela miniatura do canal? Muito top, galera. Esse carro aí, ele é um GTR. Ele é do Brian. Não sei e nem quis pesquisar de qual vídeo que aparece esse carro, tá? No Velozes e Furiosos. Não sei se é o 3, se é o 2, se é o 5, se é o 4. Quem gosta aí da série dos filmes Velozes e Furiosos, eu tô deixando essa brecha, olha lá, de propósito, pra vocês comentarem de que filme aparece esse Skyline aí, né? Esse GTR da Nissan, do Brian aí, em qual filme aparece esse GTR azul. Aqui eu tô com a caixa, vou mostrar pra vocês, vou pôr ele até para trás. Mas, vem com essa caixa aqui, galera, ó. Bem bacana, né, ó. E aqui atrás, ó, tá todas as miniaturas que vêm, olha que legal. É, a da marca da Jada, tá? É a Jada que tem a licença, né? Que nós, essa palavra correta, tem a licença pra tá, enfim, fazendo as miniaturas aí, temática desse filme, do Velozes e Furiosos. Essa miniatura sai muito lá, na loja O Mundo das Miniaturas. E foi essa daí que o nosso amigo Luiz indicou, ó, leva essa que sai muito. Então, eu espero que vocês gostem dessa miniatura aí e que possa ser um de vocês, tá, meus queridos? Torço aí, como recompensa aí, pelo carinho que vocês têm pelo canal. Bora lá, comentem aí, não esquece, vamos ver essas miniaturas, essa miniatura, aliás, né? Em detalhes, para vocês! Eu, particularmente, vejo algumas falhaszinhas aqui, né? Não, até que não. É, mais ou menos, né? Poderia ser um pouquinho melhor aí a fabricação, né? Não é uma miniatura barata, tá, galera? É, acima aí de 150 reais, tá? Mas olha só que legal o detalhe de escape. Soca a dona aí, ó, quem gosta de carro temático, olha aí, Ari, ó. Quem gosta de carro temático, olha lá, ó, olha o tamanho da pinça, galera. Jesus amado, olha lá, vermelho, ó, olha o tamanho da pinça. O símbolo do nosso canal, olha o símbolo do nosso canal, olha, que coisa linda, galera. Olha, na verdade, ó, tá até um zoom nessa roda. Os pneus são de borracha, tá, galera? Ela é toda de metal, de metal, olha lá, escrito GTR, ali, ó. Ela é um pouquinho pesada, tá? Ela não é leve, não, ela é pesadinha. Olha o retrovisor, é bem legal. O esposo tava até brincando. Fala, amor, toda hora você fala legal no vídeo. Vou fazer um campeonato. Quem acertar, quem fala mais de legal. Quantos legais eu falo aí no vídeo, leva uma miniatura, ó. Algo a se pensar, hein, galera, aí, ó. Próximo... Vou fazer um sorteio, pode ser assim, ó. Quem adivinhar quantos legais eu falo no vídeo, leva uma miniatura. Vai marcando, né? É isso aí, meus queridos. Mostrar por dentro pra vocês, ó. Ela abre a porta, ó lá. O volante tá do lado, né? Um carro japonês, tá do lado direito. Acendeu o LED aqui. Ó, aqui tem os reloginhos. O volante, ó, aqui tem os volantes, tá grande demais, tá exagerado, tá, hein? Subindo aí, tá, ó. Vamos ver do outro lado. Ela é da escala 1x24, tá, meus queridos. Se eu tirar esse LED aqui. Aqui, ó, abre o porta-mala. O porta-mala dela é simples, tá? Não, não tem nada de novo. Mas o diferencial dela, que é bacana, é que ela abre o porta-mala, né? Tem bastante miniatura 1x24 que não abre. As rodas não mexem, tá, galera? Não mexe as rodas nem o volante. É uma pena. Pelo preço, poderia abrir também as rodas. Quer dizer, abrir, ó. Eita, que elas estão viajando hoje. Poderia mexer, né? Girar pra direita, pra esquerda. Ó o motorzão. Bem bacana, né, pessoal? Vou dar um zoom. Vou colocar um zoom aqui. Ó, lá, ó. Vem escrito no motor, ó. Que legal, GTR. A barra, né? Estabilizador aqui, barra de... Aliás, é pra não abrir as longarinas, né? Um reforço. Muito bacana. E aí, Ari, gostou? Comenta aí, Ari. O Ari falou que a cor preferida dele é azul. Falei, hum, olha só, rapaz. Ele gosta de azul e branco. Sem querer, compramos a cor preferida do Ari, hein, galera? Inscrito aí, fanzaço do canal. Abração, Ari. Ele é lá. De Goiânia. Abração aí pra galera de Goiânia. Tem campeonatos lá, né, Ari? De miniatura, competição, troféus. Os caras ganham bastante coisa, galera. O pessoal de Goiânia é bem apaixonado aí. Por miniaturas. Esse canal é pra quem é apaixonado por miniaturas, então... Galera de Goiânia aí. Está em peso o nosso canal aí. Só tenho a agradecer. Olha que legal, galera. Olha lá, é da Jada. Escala 1x24, meditinha. Aqui fala, vamos colocar 1x24, de 2002, acho que é isso. Nissan Skyline GTR 34. Bacana, né, pessoal? Olha a largura da roda. Aqui, só aqui que é de metal, né? Podia vir tudo de metal, né? Tá bom. Vai ser de um de vocês aí. Tá bom, meus queridos? Acho que é isso. Já mostrei ela inteira. Creio que não esqueci de nada. E essa bela miniatura pode ser uma de vocês. E quem quiser comprar, galera... Pô, Leandro, eu quero comprar essa miniatura. Galera, tem bastante lá no O Mundo das Miniaturas. Aliás, quando eu peguei essa, era a última, né? Mas eu creio que vai ter uma nova remessa lá. Aqui, ó. O nosso amigo Luiz vive comprando. Então, eu vou deixar aí abaixo, na descrição do vídeo, tá? O endereço, o telefone, tudo da loja lá. Quem quiser, é só entrar em contato, que eles entregam para todo o Brasil. Tá bom, meus queridos? Abraço, fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui! Fui!